Muito divertido será cantar com nossos amiguinhos E por isso vamos convidar o amigo grave vem com a gente cantar Muito divertido será cantar com nossos amiguinhos E por isso vamos convidar o amigo grave vem com a gente cantar Muito divertido será cantar com nossos amiguinhos E por isso vamos convidar o amigo agudo vem com a gente cantar Muito divertido será cantar com nossos amiguinhos E por isso vamos convidar o amigo agudo vem com a gente cantar Muito divertido será cantar com nossos amiguinhos E por isso vamos convidar o amigo grave vem com a gente cantar Muito divertido será cantar com nossos amiguinhos E por isso vamos convidar o amigo grave vem com a gente cantar Muito divertido será cantar com nossos amiguinhos Muito divertido será cantar com nossos amiguinhos Muito divertido será cantar com nossos amiguinhos E por isso vamos convidar o amigo agudo vem com a gente cantar Muito divertido será cantar com nossos amiguinhos Muito divertido será